Olá, eu sou Daniel Purvesan, sou membro do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da EBNU. E hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional sobre esse livro aqui, Ministério de Misericórdia, do Timothy Keller, que é um livro muito importante para a nossa vida cristã, para a nossa reflexão como igreja. E eu quero te convidar a dar uma olhada aqui nos outros vídeos da nossa playlist. Temos vídeos sobre outros livros e também dos capítulos anteriores desse livro aqui, se você ainda não assistiu, hoje é o capítulo 2, o caráter da misericórdia. Então, o Timothy Keller começa a sua reflexão com a seguinte pergunta. Como é que a gente pode entender o Ministério de Misericórdia de forma mais concreta? O que é que significa esse Ministério de Misericórdia? Bom, para a gente poder entender o que é o Ministério de Misericórdia, a gente precisa entender que o ser humano ele está alienado de Deus em quatro áreas diferentes. Porque quando o ser humano pecou, ele acaba, na verdade, ele estava tentando se libertar da dependência que ele tinha de Deus. Porque quando o ser humano foi criado, Deus o criou para ser dependente de um relacionamento com ele, com o próprio Deus. E ao pecar, o ser humano rompe com esse relacionamento. E a gente vai ver um pouquinho desses desdobramentos, do rompimento do relacionamento que o ser humano tem com Deus. Então, o primeiro aspecto, a primeira dimensão dessa alienação do ser humano é com relação ao próprio Deus. Porque quando o homem peca, ele se esconde de Deus. A gente vê lá em Gênesis capítulo 3, ele vai se esconder e tal. E Deus até chega perguntando onde você está e tudo mais. E isso chega ao ponto de que até o próprio Moisés, ele tenta, ele fala com Deus, ele tenta ver a face de Deus. E Deus fala para ele assim, não, nenhum homem pode ver a minha face e viver. Só que a Bíblia, ela vai nos dizer, vai nos ensinar, que esse rompimento com a relação do ser humano com Deus, ela só é restaurada plenamente através de Cristo. Porque Cristo nos reconcilia com Deus. Então, quando a gente lê lá em Romanos capítulo 5, verso 10, o texto diz assim, Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E um outro texto também que me chama muito a atenção quando a gente trata desse assunto da reconciliação e tudo mais, é um texto que tem muito a ver, inclusive, com a mensagem deste capítulo, é segundo a Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, que diz assim, Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Veja, essa questão da mensagem de reconciliação, ela tem um desdobramento muito concreto, inclusive, nesse capítulo, por causa do ministério de misericórdia. O segundo aspecto da alienação do ser humano por causa do pecado é a alienação do ser humano psicológica. Então, o homem se afasta de si mesmo. Tanto é que o ser humano, o primeiro homem lá, o Adão, em Gênesis 3, ele vai declarar, Tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, um ser humano que antes vivia em perfeita harmonia, vivia ali com paz e tudo mais, ele agora estava infeliz, tinha culpa, tinha ansiedade, procura se esconder. Então, o homem procura preencher o vazio que ele sente dentro de si, através de coisas que existem no mundo. Por exemplo, pessoas, relacionamentos, posição social, profissão. Então, as pessoas vão procurar se sentir realizadas através dessas coisas. E muitas dessas coisas, na verdade, acabam se tornando ídolos da pessoa. A pessoa acaba idolatrando isso porque ela acha que isso vai suprir a sua necessidade, vai completar essa lacuna que existe dentro do coração do ser humano. Mas, na verdade, essa lacuna é só um resultado do pecado. E ela só pode ser preenchida através de Cristo. A gente vai ler, por exemplo, em Efésios capítulo 4, no verso 22 até o 24, que diz assim, Então, essa dimensão da alienação do ser humano acaba sendo preenchida, acaba sendo suprida somente através de Cristo. Quando o ser humano se reveste desse novo homem. E o ser humano também acaba tendo um rompimento do seu relacionamento com as pessoas. Tanto é que, quando Adão e Eva pecam, eles fazem roupas para cobrir a própria nudez. Quer dizer, eles estão procurando suprir essa necessidade de privacidade. O homem, ele acaba também ali, quando ele está com Deus, Deus pergunta para ele o que está acontecendo. Ele fala assim, olha, a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, ele já está apontando o dedo para ela, jogando a responsabilidade em cima da mulher. Então, a gente percebe que existe essa questão do ser humano, ele orbitar em torno de si mesmo e se alienar com relação às pessoas que estão à sua volta. E muita gente coloca a culpa das injustiças, a culpa dessas dificuldades que o ser humano tem de se relacionar um com o outro. Algumas pessoas colocam a culpa, por exemplo, na ganância, no racismo, no imperialismo, na opressão. Outras pessoas acabam colocando também a culpa na desintegração da família, na imoralidade, no egoísmo. Só que o fato é que tudo isso, na verdade, é resultado do pecado. Não é resultado de mais nada. O principal problema do ser humano é o pecado. E Cristo veio justamente resolver essa questão. O ser humano acaba também tendo um rompimento com relação à natureza. Tanto é que lá em Gênesis vai ter aquela famosa expressão, né? Maldita é a terra. O próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos 8, verso 19, que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade. Portanto, o pecado gera todos esses rompimentos, todos esses desdobramentos, todas essas desintegrações na natureza. Só que aí vem toda a notícia com relação ao Evangelho que a Bíblia traz, essa boa nova, essa boa notícia. Ela promete também que tudo vai ser restaurado no final. Que toda essa situação, essa situação de rompimento com Deus, rompimento consigo mesmo, rompimento com o próximo e com relação à natureza, tudo isso vai ser restaurado em Cristo quando Ele vier na sua segunda vinda, quando Ele vier no seu reino. Mas o fato é que a igreja é comissionada para iniciar esse trabalho de restauração, porque o próprio Jesus vai falar em Lucas capítulo 17, verso 21, que Ele fala assim, o reino de Deus não está aqui, não está ali e tal. Não, o reino de Deus está entre nós, está entre vocês. Então, o reino de Deus já começa através de nós, através da igreja já começa esse estabelecimento do reino de Deus. Ele já está aqui. É que Ele ainda não está na sua plenitude, porque essa plenitude, essa restauração completa, só vai acontecer quando Jesus voltar. Só que, porque o reino de Deus já começa, de certa forma, já começa com a igreja, a igreja também está sendo chamada, por causa disso, para anunciar exatamente o fim da consequência do pecado. A gente viu a consequência do pecado. Ela gera todos esses problemas. E a igreja é chamada também para anunciar o fim dessas coisas. Por isso que acontece esse chamado do cristão para suprir as necessidades das pessoas. É exatamente esse o ponto, por exemplo, da parábola do bom samaritano. A igreja é uma semente do reino que gera esses frutos relacionados com o fim do sofrimento prometido por Deus e que vai chegar de forma plena, de forma completa quando Jesus Cristo voltar em toda a sua glória. Então, a gente percebe, com base nisso tudo, que a necessidade fundamental do ser humano é a restauração do relacionamento do ser humano com Deus. Só que as pessoas, o ser humano, ele não sabe disso. Então, o testemunho da igreja é muito importante porque ele acaba suprindo as necessidades das pessoas, essas necessidades que são sentidas, necessidades físicas, eu diria. E isso acaba virando, na verdade, uma porta de entrada para que elas sejam tocadas verdadeiramente pelo evangelho. Então, é uma questão de a gente comunicar adequadamente o evangelho para as pessoas que estão tendo necessidade disso. Então, o Ministério de Misericórdia acaba sendo essencial para o amor e para o estilo de vida cristãos. Apesar do Ministério de Misericórdia estar focado em necessidades materiais, então, ele, na verdade, está ministrando espiritualmente para as necessidades materiais. A motivação espiritual é o que causa o impacto espiritual nas pessoas que estão recebendo isso. E eu quero aqui ler para vocês um texto que está em Filemon, porque lá em Filemon acontece uma situação que justamente ilustra bem isso que está acontecendo, isso que o Timothy Keller explica no livro. Paulo escreve uma carta para Filemon porque Filemon tinha tido um escravo chamado Onésimo e esse Onésimo fugiu. E Paulo encontra Onésimo na prisão, evangeliza o Onésimo e fala para o Onésimo que ele tem que voltar para o Filemon. Ou seja, falando para esse escravo que ele tem que voltar para o seu senhor, para o seu mestre. E Paulo escreve uma carta para o Filemon falando assim, olha, o Onésimo está voltando para aí. Olha só o que Paulo fala nos versos 15 e 16. Filemon, versos 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Olha que coisa fantástica. O apóstolo Paulo está destruindo a instituição da escravidão. Ele está, de certa forma, acabando com a escravidão através do evangelho, sem dizer que a escravidão acabou. Então, ele não está falando, olha, Filemon, vamos acabar com a escravidão porque nós somos cristãos e dentro do cristianismo não existe escravidão. Não, não, ele não faz isso. Ele faz diferente. Ele fala, ô Filemon, trata o Onésimo como teu irmão. Ele não precisa dizer mais nada porque a partir desse momento a escravidão não existe mais, de fato. Ela só existe como instituição, mas de fato ela não existe mais. E o Filemon, quando ele trata o Onésimo como seu irmão, como Paulo está mandando o Filemon fazer, na verdade a escravidão já acabou, não existe mais, de fato, isso aí. Então, para a gente ver como é importante a atuação da igreja nesse mundo que nós vivemos, onde existe todo esse sofrimento, todos esses desdobramentos do pecado, a atuação da igreja como um testemunho para anunciar o evangelho, para anunciar essa restauração que vai acontecer, através de atos concretos. Então, é essa a mensagem do capítulo de hoje. Que Deus abençoe sua vida.